Fala aí gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite, hoje eu vou fazer aqui mais um vídeo de Ben 10 Protector of Earth Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo, vai Eita o Zizker Benjamim Estou sentindo uma treta Ixi, vai mandar os lobos, eita, posso ir o lobo velho Vamos lá, tá na hora da ação Toma na cara Como é que eu vou puxar esse bicho Ai Ah Venha a luz Posso ir lá, 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 a luz Cuidado bem E aí, esse pó selvagem Toma na cara E agora chamo Bevito também Faleceu Vai, toma Tá na múmia E aí, tudo bem, Victor Corre O combo que leva Para o futuro, Kai E aí Vai chutando Vai chutando Não Vamos lá Aí Faz pó Morre Isso quer E assim é Ainda existe uma luz E com sua luz Eu vencerei a escuridão Beleza Eu vencerei a escuridão Para a indústria Eu vencerei a escuridão Acho que é essa agora É isso aí Espera aí Agora foi Tu vai morrer Eita Batalha final Toma na cara Olha Ixi Mário Bicho é cabuloso Ele tem clones Como assim Vai quatro braços O chefe O bicho tem clone da sombra O que tem se não Foi o Naruto Vai sai Deixa eu tentar que vocês vejam Espó Espócio Salvagem Olha Está invisível Ai Morre E de novo O...? Tchau, tchau. Vamos lá, quatro braços. Ai, luz, fogo emite luz, então o chamo é uma desvantagem para os esquerdos, ou será que não? Então é uma shuriken. É, tu sabe fazer o jutskulandasso, mas não sabe fazer o hazen shuriken. Entenderam a referência? Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. Sai, sai, sai. Vamos lá, riu. Eita. Foi boa. Aquilo é rápido, né? Oh, my. Oh. Vamos lá. Eita, tem tacu, vai. Eu quero vida. Eita, consegui deixar ele fraco. Eita, tem tacu, vai. Eita, tem tacu, vai. Eita, tem tacu. Eita, tem tacu. E vou max. Foi boa. Foi boa vo max. Eita, omni-trix cristal. Ganhei todos os aliens. Eita, tem tacu. Vamos lá. Eita, tem tacu. Eita, tem tacu. O bem senhor. Vamos ver o próximo. Meet Hushmore. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe aquele like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. Ações favoritas. E ative o sininho embaixo para receber as novas notificações. Então é isso. Falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.